Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui mais uma vez com outro vídeo do Grand Piece, mais um episódio da nossa série Grand Jornada. Uma coisa que eu reparei jogando o Grand Piece, na verdade entrando pra jogar o Grand Piece, é que muito player parou de jogar o jogo. O jogo estava com mais de 100 mil players e agora está o que? Com 20, 25 ou até menos, cara, 19, 15, caiu bastante. Interessante, você que está assistindo esse vídeo e por um acaso parou de jogar, comenta aí por que você parou de jogar que eu quero saber, cara. Bom, nesse vídeo aqui eu vim finalizar o assunto sobre, digamos que, estilos de luta, né? Porque a gente pensa em estilo de luta, a gente pensa Black Lag, Fist Karate, só que você utilizar a espada é de certa forma um estilo de luta, né? Uma forma de você lutar, a mesma coisa com o Manomi, todos são estilos de luta no final das contas. Mas, sendo mais exato, pra descomplicar a cabeça, eu vou vir aqui hoje pegar com vocês o Two Sword Style, o 2SS, enfim, o estilo de duas espadas que temos aqui no Novo Mundo. Você apenas consegue isso no Novo Mundo, beleza? Então, eu já estou aqui com o One Sword Style, que é necessário pra você pegar o Two, você precisa estar com o One equipado, certo? Você precisa ser um espadachim. E eu também estou aqui com o Guepo, então eu já adiantei o processo, fui lá no Primeiro Mundo, comprei o One Sword Style de novo, já comprei o Guepo também, então a gente está tranquilo. Nesse vídeo eu vou explicar pra você como que você vai fazer pra conseguir esse poder, né? Esse estilo de luta, o Two Sword Style, beleza? Bom, primeira coisa que eu tenho pra atualizar vocês aqui é essa coroa. Pois é, eu estou aqui com a Coroa do Crab, um dos itens mais úteis pra você que está aqui no Segundo Mundo, que está com um level parecido, porque é aquilo. Depois que você vai lá pra Triller Bar, você vai precisar dos itens de lá. Mas enquanto você não está lá, não consegue upar lá, derrotar boss e tudo, você fica por aqui. Bom, vamos dizer que a Coroa do Crab já foi um dos melhores itens pra você utilizar aqui e continua sendo caso você não tenha os novos, beleza? Então está aqui, bolada, é um item raro. Coloquei aqui também o Bom Log Pose pra gente poder ser mais tranquilo na hora de pegar aqui os Log Pose e tudo mais, certo? Estou aqui com a capa vermelha, estou aqui com a capa roxa, estou aqui com a armadura red também por enquanto. Não sei se eu vou conseguir outra depois, espero que sim. Eu até desequipei ela que ela está toda bugada. O jogo está todo bugado, cara. Olha isso aqui, cara. Eu não sei como que isso aqui está acontecendo. Física morreu. Não era pra estar desse jeito, era pra estar assim. Mano, coloquei o barco aqui embaixo, cara. Que loucura. Bom, vamos pegar nosso Coffin aqui e vamos em direção à ilha do Two Sword Style, a ilha do Musashi, beleza? Pra lá, todo mundo sabe que fica a ilha pra você pegar o Haki de Observação, aliás, Haki de Armamento V2. Se a gente for na direção contrária, a gente vai chegar na ilha do Musashi, a ilha onde a gente vai aprender o Two Sword Style, beleza? Então, vamos indo pra lá. Eu já estou com bastante grana aqui também. E eu quero adiantar vocês sobre uma coisa, que é o seguinte. A série há muito tempo não vem tendo o melhor desempenho. Isso eu já estou sentindo, já estou vendo há muito tempo já. E daí eu até falei que com um feedback menor, menos frequência a série teria aqui no canal, né? Eu ia postar menos. Isso também já está acontecendo. E agora eu tenho uma notícia pra vocês, que é... A série está se encaminhando pros episódios finais. Como eu falei lá no começo, o objetivo da série era passar dicas pra vocês. E, cara, praticamente todas as dicas que eu tinha pra passar pra vocês aqui, eu já passei. Certo? Já passei dicas sobre Akuma no Mi, estilos de luta, tudo bonitinho. Então, provavelmente, essa série vai durar uns 24 episódios, 25, 26, algo assim. Vai ser tipo um anime, cara, de 24 episódios, 26 episódios, beleza? Bom, chegamos aqui na ilha do Musashi, que também é conhecida como a Sashi Island. Chegamos aqui. Eu acho que a gente não consegue comprar nada aqui, né? De log pose e tudo mais, talvez, não sei. Mas, vamos lá. Eu vou tentar derrotar ele aqui com a bomb. Eu já tô imaginando aqui uns esquemas pra gente poder fazer. Eu espero que eu consiga. Mas, eu quero mesmo é aqui os itens dele também, né? Tá aqui o grandioso Musashi. Ele droga pra gente o chapéu, essa roupa, as duas espadas. E, eu não lembro agora se tem uma outra versão da roupa dele. Mas, vamos falar com ele aqui. Beleza, o Musashi, o criador do Two Sword Style. Certo, amigo, tudo bem. Ok, vai ensinar. Ah, e o book. Eu tenho o livro. Tenho o livro pra comprar o book. Então, compramos. A gente precisa... Eita, caraca, velho. A gente tem que derrotar ele agora, não é? Isso. Então, calma aí, Musashi. Calma aí que eu não sou bobo. Calma aí que eu não sou bobo. A gente fica aqui em cima na tranquila e manda as skills da bomb nele, cara. Vamos ver se vai dar damage, né? Vamos ver se vai derrotar rápido. Toma. Beleza. Nossa senhora, Musashi. Você tá ferrado comigo aqui. Eu lembro que quando eu fui pegar na minha conta, eu tive um trabalho absurdo. E olha isso, cara. Eu já quase derrotei ele aqui. Foi muito tranquilo, muito rápido. Vamos torcer que pra nessa kill a gente consiga alguma coisa. A gente consiga dropar, cara. Ele vai ficar só atacando a gente aqui, né? Chatão. Mas não tem problema. Fazer o quê? Beleza. Ele não recupera o life. Então tá tranquilo. Cara, eu acho que se eu segurasse mais ainda o dedo aqui com o self-destruction, eu conseguiria derrotar ele hit kill. Mas tudo bem, não tem problema. A gente fica aqui safe do safe. Espera aqui o cooldown. Nossa, cara. Com uma fruta rara, básica. A gente deu quase hit kill no Musashi, que é um pouco chato. Eu admito e tenho que adiantar que ele é um pouco chato. Manda aqui o explosão. Toma. Nossa senhora. Pegamos dois itens, né? Eu pensei que tinha sido três por causa dessa frase aqui, mas foi... Caraca, pegamos as duas espadas e o livro. Meu Deus. Eu não vou ter nunca mais essa sorte. Nossa senhora. Tá aqui Musashi Crimson Katana e Musashi Rose Katana. Pegamos também aqui o livro. O livro of Nitorio. Maravilha. Cara, que ótimo. Que ótimo. Então falta pra gente aqui a roupa e falta pra gente o chapéu. Vamos falar com ele aqui de novo. Ok. Ensina aí, cara. Ensina aí. Ué. Ux, de novo? Como assim, cara? Como assim, cara? Calmou, calmou. Ué. Eu comprei... Eu tô com dois livros? Não, eu tô com dois livros. Não entendi o que aconteceu. Não entendi. Não era pra eu já ir aprender o Two Swords. Sai, ó. Ué. Tudo bem, né? Tudo bem. Bom, vamos esperar que encheu o live de novo. Dessa vez eu vou segurar muito o dedo. E vamos ver. Vamos ver. Calma aí. Calma aí. Deixa ele atacar antes pra ele não ataparalhar o nosso ataque. Vai. 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 Eu quero dar hitkill. Quero dar hitkill. Quero dar hitkill. E... Não foi hitkill. Nossa. Por pouco não foi hitkill. Realmente, cara. Realmente. Meus status aqui. Eu tô com 20 pontos. Será que se eu colocar mais 20 aqui em defesa é mais eficaz? Não sei, cara. Não sei. Beleza. Bom, eu vou colocar os 20 aqui. Porque depois eu vou ter que resetar pra gente testar o Two Swords Style. Então, mais 20. Tamo com 1915 de life. Tamo com bastante, bastante life mesmo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Sweep. Beleza. É... Ele defendeu. Ele é muito chato por conta disso, cara. Essas defesas dele eram monstruosas de chata, cara. Monstruosa de chata. Beleza. Calma lá. Calma aí, Musashi. Calma aí, doidão. Ativa aqui o haki de novo pra gente ir praticando aqui o haki. E o explode. E... Adeus. E não conseguimos nada, infelizmente. Que isso, velho? O jogo tá muito bugado, cara. Meu amigo. Beleza. Vamos falar com ele aqui de novo. Deu um daninho. Ok. Talvez dê pra derrotar ele. Talvez. Se eu mandar esse. Não deu nada. Não, não. Defendeu. Pilantra, velho. Nossa, fedeu. Fedeu, fedeu. Sobe. Isso. Deu um daninho. Ah, dá pra atacar, cara. Dá pra atacar. Não precisa ficar dependendo disso, não. Só esperar ele não defender, né? Calma, calma, calma. Ataca. Derrotamos. Musashi Karuta. Maravilha. Pegamos mais um item aqui, cara. Cara, essa roupinha do Musashi é bonita. Tá aqui, ó. Musashi Karuta. Ele dá mais damage pra gente aqui em skills que envolvem espada. Eu acho que esse Karuta aqui, ele tira da gente... Isso mesmo. Ele tira da gente... Nossa Senhora. O que que tá acontecendo aqui, cara? Era pra estar desse jeito aqui mesmo? Tá bem esquisito. Mas como eu tava dizendo, ele tira da gente a armadura de Kraken, né? Eu prefiro utilizar a armadura de Kraken, mano. Mas tá bem esquisito essa roupa dele aqui, hein? Vênixi. É, mas eu acho que é desse jeito mesmo. Tá mais ou menos. Mais ou menos. Então só falta aqui pra gente, cara, o chapéu. A gente já tem a armadura. Tem as duas espadas. Falta o chapéuzinho. E a gente pega todos os itens. Ótimo demais. Maravilha. Bom, vou ficar derrotando ele aqui então, né? Eu acho que tá bugado. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Eu vou dar uma pesquisada também pra entender o que tá acontecendo. Bom, galera. Tamo de volta aqui. E eu consegui o último item dele que faltava, cara. Tá aqui, ó. O chapéu. Cadê o chapéuzinho do Musashi? Tá, beleza. Vou colocar aqui a roupa. Maravilha. E o chapéu está... Aqui! Musashi hat. Boladíssimo, cara. Vamos colocar o chapéuzão aqui. E olha lá, mano. Olha lá. Tem também as espadas dele. Cadê, cadê, cadê? Crimson. Tá aqui. Boladíssimo. Essa espada aqui é muito linda, cara. Olha isso. Olha isso, velho. Muito braba. Muito linda. Com haki aqui que não muda nada por enquanto. E tem também a outra espada dele que a gente pegou na sorte. Rose Katana. Vamos colocar ela aqui. Cara, muito linda também, cara. Muito linda. De verdade. Eu não sei o que tá acontecendo. De verdade. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô tentando derrotar ele aqui várias vezes. Não tá funcionando. Teve mais um item que ele deu pra gente, que foi o livro, né? O livro aqui do... Da Nitoriu. Certo? A gente faz o que com isso aqui, mano? A gente consegue ler isso daqui? Ah, é verdade, né? A gente consegue ler. Beleza. Ler. Ok. 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 Leu. Ah, então é assim, cara. Quer aprender? Quero. Quero aprender. Aprendemos. Entendi, cara. Tá aqui, ó. Two Sword Style. Ah, eu preciso equipar. Tá, beleza. Entendi, entendi. É vivendo, aprendendo aqui com vocês. Musashi Crimson Katana. A gente coloca aqui no Left Hand. Beleza. Musashi Rose Katana. Right Hand. Beleza. As duas estão aqui equipadas. Agora a gente pega aqui. E estamos com o Two Sword Style aqui, cara. Olha que lindo esse negócio, véi. Muito bonito. Muito bonito. Olha os efeitos. Olha os efeitos. É uma pena ter que usar aqui que fica tudo preto, cara. Mas, mano, olha isso. Muito lindo. Muito lindo. Mas será que agora vai funcionar tranquilo? Será que agora tá tranquilo? Mano. Uxi. Ah, tá. Beleza. Ok. Não era pra desequipar. Não sei. Tá, beleza. Estamos aqui. Deixa eu falar com ele de novo. Ok. Ok. 10 mil. Vou ter que pagar de novo, cara. Meu Deus do céu. Vou falir, véi. Eu vou falir, Musashi. Ô, louco. Ele tá vindo muito... Calma. Calma. Ele tá muito puto agora, cara. Que isso? Esse ataque é sinistro. Manda. Será que ele tá tancando mais também? Defende. Nossa, ele tá tancando mais, hein? Ele tá tancando mais. A sorte é que a gente consegue ficar aqui em cima. A gente defende. E tá tranquilo. Tá de boa. A gente manda o ultimate, arranca mais metade do life e depois finaliza. Vai ser bem safe derrotar ele pelo menos do jeito que eu tô fazendo aqui. Com a bomba, a gente não toma esse ataque que é infernal. Infernal. De verdade. Esse ataque geratório é infernal, cara. Por sorte, a gente tá aqui com a bomba e não tá com uma fruta ruim. A gente consegue ficar aqui em cima da tranquila. Cara, feliz, cara. Eu tô feliz. Conseguindo todos os drops. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não entendi o que aconteceu, cara. Não entendi, de verdade. Enfim. Bom, vamos usar aqui mais uma vez o especial, né? O self-destruction. Esperar o life encher mais um pouco. Quanto mais life, óbvio, mais damage. Então a gente tem que tá com a barra cheia pra conseguir ter sucesso. Mas eu acho que 1600 já deve fazer um negócio legal. Já deve fazer um estrago, né, cara? Tudo bem. Vamos esperar aqui encher. Tá quase full mesmo. Defendeu. Mandou. Vem pra cá, Musashi. Vem pra cá. Toma. Nossa, a gente vai precisar... É, vamos precisar de mais algumas skills. Será que eu consigo derrotar ele com outras skills, cara? Ó, defendeu. Agora a gente manda esse. 32 de damage. Não, não vai fazer grandes coisas, não. Não vai fazer grandes coisas. Antes até fazia. Antes dava pra gente fazer alguma coisa. Mas agora não dá, não, cara. Agora não dá, não. Tá tirando muito pouco. A gente vai ter que mandar outro self-destruction aqui. A gente vai ter que enfrentar ele várias vezes e várias vezes até a gente conseguir todas as skills. Calma aí. Calma aí, Musashi. Manda seu ataque e isso. Agora a gente manda aqui o self-destruction. Já é o suficiente. Derrotamos. Conseguimos outro book. Tá, pera aí. Deixa eu entender isso, cara. Deixa eu entender isso. Conseguimos outro book. Tá aqui o livro. Equipe. A gente tem que ler o livro. Ler o livro. Beleza. Ok. 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 Finalizou? Finalizou. Acho que a gente liberou outra skill agora, né? Isso. A gente liberou aqui mais uma skill. Maravilha. Agora a gente só precisa ir desbloqueando, né? A gente liberou a segunda. A gente vai ter que enfrentar ele mais três vezes. E, mano, ir liberando tudo, né? Pra depois só pegar os pontos e colocar aqui pra liberar. Então, beleza. Deixa eu ver como é que tá os meus status aqui, cara. Sword Mastery. É, a gente vai ter que pegar todos os nossos pontos e tacar agora em Sword Mastery pra poder, né? Ter agora aqui desbloqueado. Estamos de volta. E, bom, já tô aqui pronto pra batalha, maluco. Se liga. True Sword Style com todas as skills aqui desbloqueadas. E também consigo utilizar bombes se eu quiser, cara. Eu fiz uma distribuição de status aqui, onde eu coloquei 85 em level fruit pra gente liberar todas as skills. 400 em defesa, que é o que a gente precisa, né? Eu acho que se eu tirasse um pouco de stamina, um em 100, já até ajudaria também. E coloquei 408 aqui em Sword. Esses status estão zoados. Eu não vou permanecer desse jeito por muito tempo. Mas foi só pra colocar mesmo. Beleza? Bom, vamos voltar lá pra Alabasta pra gente poder fazer o test drive aqui dessa skill, velho. Muito brabo. Eu tô feliz. Estamos aqui com todos os itens do Musashi. Isso é muito, muito legal. Todos os itens aqui boladíssimos. Qual que é a raridade desses negócios, cara? Lendário. E a gente pegou muito rápido. Lendário também. E as espadas? Espadas, espadas, espadas. Musashi lendário. Lendário. Cara, todos os itens dele aqui são lendários. Eu consegui, acho que, dois ou três em uma kill só. E depois foi bem tranquilo de pegar também. Mano, que sorte. Aê, achei um civil. Vem cá, civil. Beleza? Mande os guardas. O civil ficou boladão, cara. Então, 72 calibres. Toma. Bolado e não pegou ninguém, infelizmente. Calma aí. Vamos usar de novo. Vamos usar de novo aqui. Calma, calma. Distancia, distancia. Isso. Toma. Ô, louco, minha querida. Que defesa é essa? Que defesa é essa? Manda esse. Esse aqui é da hora. Nossa, parece aquela skill lá do Project Slayer, né, cara? O ataque lá da respiração da água. Tô lembrando agora. Toma. Beleza. Certo. Tower Climb. Tome. Mandamos o counter. Foi mais fácil do que eu imaginei, cara. Mais fácil do que eu imaginei. Nitorio Strike. Toma. Pimba. 60 de damage aqui. Óbvio. Eu preciso colocar mais ponto pra dar mais damage. E por fim, Hashomon Drown. Pimba. A skill mais braba, eu diria, que tem aqui, cara. Essa skill aqui é muito... Calma aí, doidão. Essa aqui, com certeza, é a skill mais louca que tem. Beleza? 40 de dano. Ah, esse aqui tem que segurar o dedo. Droga. Calma, calma, calma. Manda o counter. Não, pegou porque ele não me atacou na hora. Manda. Pimba. Muito brabo. O Two Sword Style é estilo demais. Eu quero muito ver quando que vai vir o Three Sword Style. Aí vai ser louco demais, cara. Já podia ter vindo, né? Olou. Consegui aplicar o counter nele e nem sabia que eu ia conseguir aplicar. Beleza. E agora, pra finalizar, esse daqui. Muito louco. Olha isso, cara. É que eu selo duas vezes a minha skill. Tá bom. Enfim, a gente já conferiu. Bom, espero que vocês tenham gostado. É assim que funciona. Pra você pegar aqui o Two Sword Style. E agora, como eu disse no começo do vídeo, finalizamos. Não tem mais nenhum estilo de luta, espada, pra gente testar. Tem as Akumonomi, né? Enfim. Akumonomi não é muito bem, mas... De certa forma, é. Vocês entenderam. Eu expliquei lá no começo do vídeo. É nóis. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.